Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. O meu nome é Ana Lúcia e você está no canal da Angulo Gomes. Gente, a nossa casa já está tomando forma, viu? Olha, hoje eu vou mostrar para vocês a arrumação da sala, vamos estar arrumando juntinho aqui, tá? Lá temos novidades, novos, tá? E eu já comprei o sofá, uma sofanete aqui da nossa casa, não sei se vocês conhecem, não sei como que é chamada aí na cidade de vocês, depois deixei escrito como que é chamado na cidade de vocês, tá? E também já comprei o rec, já foi entregue, só que no dia que eu fiz o vídeo, né? É, que chegou, eu fiz o vídeo, mas acabou, gente, que eu pensei que estava, fiz não, pensei que estava filmando e não estava, gente. Então, né, fazer o quê? Mas tudo bem, mas vou mostrar para vocês como que está. Então, gente, não esquece de deixar aquele like, não esquece aí de compartilhar, tá bom? E também, gente, de comentar, tá bom? E olha, gente, meu Deus, eu estou ficando tão bonitinha, uma casa pequenininha, mas é assim, com muito amor e com muito carinho, tá? E aí não esqueça, que aqui era uma casa que eu fiz duas, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Gente, deixa eu mostrar para vocês como é que ficou a pintura. Essa pintura aqui é da sala, tá? Daquela parede que fez a recapiô. Aí eu já passei uma tinta, não emacei, gente, como vocês estão vendo. Ela não está emaçada, só foi embolsada mesmo, então eu pintei em cima do embolso, porque a gente tem que passar logo para cá, aí ficou assim a tinta. Ali ficou essa manchinha aqui, gente, porque depois eu resolvi pintar de novo, só que a tinta tinha acabado, aí tinha um pouquinho lá, fui misturar e ficou uma cor mais diferente que a outra, ficou mais escura. Mas mais para frente, aí eu vou dar uma nova pintura nela. Agora não, só para voltar, para a gente mudar para cá, teve que dar uma limpada na parede. Aqui está vendo como é que a parede, olha, ela tem umas imperfeições. E meu marido tinha pedido o pedreiro para fazer que nem ele fez aqui, olha. Passar argamassa, né? Dar um liso com argamassa. Era para ele fazer aqui também por causa de infiltração, está vendo aqui? Por causa dessas infiltrações. Ele não fez, mas não tem problema. Mais para frente a gente vai descascar e vai fazer e vai dar tudo certo. Aqui ficou a bonequinha, tá? Que está aqui, olha, está vendo essa bonequinha? Então, aí ficou assim, porque nós não colocamos piso nem nada nela e vai ficar assim. Essa bonequinha aqui é onde passa o cano, que vai água lá para fora e a água também da pia. Aqui, gente, olha a paredinha do... como é que fala? Daqui da moreta, aqui dessa... da pedra, né? A água ficou assim. Aqui, gente, essa marca aqui, ó, foi uma cadeira de praia que eu coloquei para a gente sentar, que a gente não estava com sofá e acabou arranhando, né? Essa cadeira. Então, ela ficou assim, ó. Vou mostrar para vocês daqui. Olha como ficou. Ali, ó, a geladeira já está ali, o fogão está ali, mas eu não vou mostrar essa parte agora, não. Tá? Já ficou assim. Eu vou mostrar como que está aqui a sala agora, tá? Porque eu comprei... Como eu vendi o meu sofá daquela vez, eu comprei uma sofonete. Não sei se vocês conhecem a sofonete. Ela é uma... é igual uma cama. Ela abre, ó, tá vendo aqui? Ó, ela... essa parte aqui é separada dessa parte aqui de baixo. Aí, o que que acontece? Quando vier alguém aqui para dormir, é só tirar essa parte de cima e abrir e fazer uma cama de casal. Ou dormir aqui em cima, porque... Esse aqui é bem confortável para dormir. É fofo, tá? Ó, ele é bem gostosinho para dormir. E vem, gente, essas três almofadas aqui, ó. Que ela fica assim, ó. Pera aí, deixa eu mostrar melhor para vocês. Ó, ela fica assim, ó. Vou colocar aqui. Ela é assim, ó. Tá vendo? Ó, tem mais uma. Assim. Olha como que ele fica. Ele fica no sofá. Tá vendo? Ela tem o pé. Só que o pé dela, essa madeira, não foi tão resistente para suportar os pés. Eu não quis colocar os pés. Eu comprei, gente. Na hora que entregou, eu ia filmar. Cheguei a filmar, só que eu pensei que estava filmando, mas não filmou. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Esse sofá. Tá vendo? Vai ficar assim. Depois eu vou colocar as almofadinhas ali. Já coloquei o tapete no chão. Não mostrei colocando, porque estava mó confusão. E sozinha fica ruim, né? E é isso. E aqui, gente, desse lado, ó. Tem um rec. Também comprei um rec, gente. Até coloquei um efeito aqui embaixo, ó. Já. Mas eu tenho que limpar ele. Muito bonitinho. Gente, olha o tamanho disso. Muito pequenininho. Ele tem um metro e trinta... Acho que é um metro e trinta e cinco de largura, né? Olha como é que ficou uma graça isso aqui, gente. Ele é muito pequenininho. Gente, ali, ó. Ainda não... Meu marido tem que colocar a peça que fica ali, que já tem muito tempo que eu já fiz essa parede. Foi eu que fiz essa parede aqui. Mas, é... Eu não sei o que que houve, que nós tiramos a peça dali e não colocamos até o dia de hoje. Tem que colocar a peça dali pra poder tampar aquele pedaço ali todo. Aí ficou assim, gente, ó. Esse espaço aqui, eu vou colocar a decoração ainda, né? Mas é muito lindinho. Vou mostrar aqui pra vocês como que ficou a sala. Assim, ó. Olha só que graça. Olha, gente. Pera aí. Um ângulo melhor. Tá vendo? Ela é bem pequenininha. De acordo com os móveis. De acordo com aquilo ali é meu tripézinho que eu coloquei dentro da garrafa. Aí, tá vendo, gente, como é que ficou bonitinho? Olha. Agora, deixa eu mostrar daqui, ó. A geladeira. Aquilo ali, gente, é aquele coisa de mosquito, de baigão. Não sei se dá pra deixar eu focar. Aí. O fogão. Tá? Vai ficar assim, ó. Geladeira e o fogão. Depois eu vou mostrar. Primeiro eu vou mostrar a parte da sala. E depois eu vou estar mostrando pra vocês a cozinha. Como que vai ficar. Porque eu ainda não arrumei ali. E aqui a televisão. Coloquei a televisão aqui. Né? Esse fio aqui, gente. Ignora. Porque eu não tenho como colocar. Porque isso aí é da internet. E ficou assim. E aqui, gente. Eu vou colocar a minha sala. Tá? A porta tá aqui. Aquela caixa d'água não tem pra onde eu tirar agora. E ficou assim, ó. Eu vou colocar as cadeiras. Limpar o chão. Colocar as cadeiras. E colocar os enfeites aqui. Dessa salinha aqui pra vocês verem. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E, gente. Olha. Tá vendo aquele cano lá fora? São os canos da cozinha que vem daqui. Dessa bonequinha. Passa ali pela outra casa. Que a gente tem que aterrar. E vai lá pra fora pro esgoto. E vem da água. Isso ali, gente. Vai ficar aparente aí um tempo. Porque a gente tem que comprar. Ou comprar não. Alugar. Aquela. Eu não sei o nome daqui. Aquilo que fura o chão. Pra poder enfiar ele dentro da terra. Né? No chão. Pra depois fazer outra calçada ali. Porque aqui são... Aqui é pedra, cimento. É concreto brabo. Então, não dá pra furar simplesmente com uma talhadeira. Entendeu? Então, a gente tem que comprar um martelete. Tem que comprar não. Alugar um martelete pra poder fazer o buraco. Uma vala pra enterrar isso aí. E vai ficar assim por enquanto. Né, gente? Então, vamos limpar aqui. E... Pra ver como é que vai ficar aqui a nossa sala. Tá bom? Então, vamos embora lá. Já dei um pouco, né? Já mostrei um pouco pra vocês. E agora eu vou mostrar... É... Arrumada. E agora eu vou mostrar... Um, dois, três 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 Um, dois, três